Salta fogo para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro E o Brasil está preparado para receber os turistas e os atletas Uma prova disso é a Força Nacional A gente veio aqui hoje na base da Força Nacional Para acompanhar uma simulação de treinamento Aqui ao meu lado o coordenador de treinamento e capacitação da Força Nacional Roberto Pettinelli O delegado Roberto Pettinelli, não é delegado? Delegado, me explica como vai ser a atuação da Força Nacional nas Olimpíadas A Força Nacional vai atuar dentro do perímetro interno de segurança Ela vai atuar em quatro grandes modalidades O lado perimetral, o acesso ao público, eventos Vai atuar na parte de pronta resposta Com controle dos distúrbios civis e na parte de operações especiais Aqui vocês podem ver um treinamento de controle dos distúrbios civis Com o uso de caminhão completo com um pelotão E uma simulação de tuba que é realizada lá no evento Então a Força Nacional está preparada para todas as situações Mais tarde a gente vai ver o uso de motocicletas também Que serão utilizados motocicletas e motocicletas E além de uma simulação de explosivos Então a gente tem uma vasta modalidade de tipos de policiamento Que serão, aqui a gente separou três modalidades apenas Para mostrar para vocês aí que estamos preparados E quem quiser assistir a continuação As outras partes do treinamento da Força Nacional É só assistir o nosso jornal às 8 horas da noite no canal NBR